E Tintas Coral está há 50 anos no mercado e cada vez mais aprimorando seus conhecimentos para passar para você, consumidor final, está de parabéns. Eu queria chamar a atenção para que você prestasse bastante atenção nessa parede. Não é um papel de parede, apesar de parecer, mas não é. Essa é uma tinta italiana, é a Fratales, que você encontra aqui na Comap Tintas e que a Coral traz da Itália para você. Agora, para você deixar desse jeito, essa pintura bem diferente, bem bonita, de uma forma bem artesanal, você vai precisar deste rolo italiano que você encontra aqui na Comap Tintas também. Fora isso, tem uma máquina que eu queria que você prestasse bastante atenção, gente. Essa espectrofotômetro. Essa máquina é incrível, ela só falta falar. Então, você que tem um sonho de deixar suas paredes com uma cor bem diferente que você viu na casa de alguém, que você viu no blazer de alguém ou viu no seu carpete, que é exatamente aquela cor, você faz o seguinte, você vem até aqui, traz um pedacinho dessa tonalidade que é do seu sonho, vem, coloca aqui, eles vão colocar nessa máquina e vai fazer a leitura. E vai sair exatamente com a cor que você quer. E aí você vai poder deixar suas paredes da cor dos seus sonhos. E você encontra essa máquina aqui. Fora isso, você encontra toda a linha coral. Tem essa coralite para madeira e metal com fluon. Tem a coral do Lux também, a coral Muro, que é um relançamento com o Chutane. Tem essa outra aí, a Endurance também, que é lançamento. E você encontra aqui na Comap. E eu vou te passar preço de uma outra aqui. Você que está querendo pintar a sua casa e está precisando de dinheiro, não dá, né? Hoje em dia a gente tem que procurar qualidade, garantia e preço bom. Você tem essa tinta aqui da Coral, que é a tinta acrílica Coral Plus. 18 litros e você paga R$ 65,90. Se não der para você pagar a vista, vem para cá, dá uma choradinha. Ele segura o cheque para você por alguns dias. Promoção deles até sábado, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado das 8 às 13 horas. Três interesses. Via Anchieta, 1200 no Ipiranga. Rua Silva Bueno, 949 no Ipiranga também. E Avenida Paz de Barros, 3354 na Moca. O telefone deles é 6914-6800. É Comap Tintas, juntinho com Tintas Coral.